E aí, pessoal? Eu sou o Bruno, que chegou a ser bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, Roblox. E no Roblox de hoje, apenas um pode viver. Porque os outros vão ter que ser deixados para trás, para que outros possam ir para frente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Vamos ver quem ganha nesse desafio, onde apenas um vence. Um belo dia de acampamento, não é, meus amigos? Não é? Um acampamento, um belo dia, né? Quero comer machimelo. Eu achei que estava montada. Tá não, hein? Um belo dia. O que será que acontece se a gente passa pra cá? A Mara não pode ir, viu? A fogueira não pode ir. Oh, meu Deus. Estou acampando com meus amigos favoritos. Olha, eu não consigo pular. Depois de o jantar e sentar ao redor da fogueira, a gente está tendo um tempo tão divertido, não é? Nossa, bem divertido esse tempo. São meus machimelo aqui, bem coiso. Estão se divertindo, pessoal. Ah, banana time. Estou, estou bem, mas tudo. Oh, meu Deus. Os zumbis estão vindo da floresta. Um deve trancar a porta. Uma pessoa tem que salvar todo mundo. Dê uma, please. O que vai sair? Dudu! Dudu! O Dudu tem cérebro ali. Ele se sacrificou pela gente. É um trouxa mesmo, né? Vê que eu tá. Olha lá que trouxa. Olha lá, meu Deus. Olha o zumbi comendo ele. Tchau, Dudu. Pula fora. Bom, ainda bem que ele se sacrificou, não é, pessoal? Ai, tá tudo as duas. E virou água, que rica. Por que eu ia dar? Dá a mãozinha pra ele, Mato West. Gente, as pessoas vão ter ficado de longe, que ele vai virar um zumbi também. Vai se mordendo todo mundo. Uh, é verdade, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu não vou na frente. Um player deve rezar para os zumbis, mas não quer ser comido. Ai, 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 ai. Eu não vou. Eu não quero ir. Eu não quero ir. Alguém se mata, por favor. Alguém se mata. Mexe o pé. Eu tô indo embora. Adianta o parque. Adianta. Acelera essa cadeira de rodas. Acelera a cadeira de rodas. Nega, ele tem cadeira de rodas. Vambora. Quem será que morreu? Será que era bem importante? Gente, o tanque é alerta, gente. Gente, quem foi que morreu? O épico, o bichinho do épico. Ixi, Maria. Foi a mão que se mandra que foi. Um player deve conectar a ponte congelada para os seus amigos. Quem é amigo de verdade? Quem é? Olha, a mão faz uma boa ponte, hein? A cadeira de rodas resolve. É, a cadeira de rodas resolve. Isso. Manpleas, você foi um bom sacrifício. Você jamais será esquecido. Ai, que surto. Você volta? Já, já eu volto. Adeus, Marflé. Adeus. Lembraremos de você, amigo. Venha, Bode. Venha comigo, Bode. Vamos para um restaurante. Vamos comer. Comemorar que ele morreu. Ele está bem. Você está dormindo. Tem certeza, banana? Olha, restaurantes zumbis gostam de carne. Ainda bem que eu sou carozinho. Isso parece uma faca. Gente, gente. Gente, preocupação, gente. Quem está pegando isso aí? Alguém pegou uma faca. Ui, 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 ui. Alguém tem que morrer. Quem vai se sacrificar? Quem vai se sacrificar? Mata o zumbi. Gente, mata o zumbi. Mata o zumbi. Quem tem a faca? Quem tem a faca? Vai, banana. Vai, banana. Tá acabando, não. Eu vou morrer. Vem cá. Não, não, não. Dá pra mara. Toma, fica pra tu. Peraí. Eu vou morrer. É batata quente. Venha cá, primo. 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 Vocês me odeiam. Vocês não me amam. Vocês me odeiam. Agora eu sei quem são os de verdade. Os de verdade eu sei quem são. Os de verdade eu sei quem são. Escuta aqui. Pensei que éramos amigos. Banana. Não sei de amigos de banana. Não sei de nada. Você passou pra mim o fango podre. Eu tenho criança, banana. Já viu minha criança? É só criança, gente. É o Simpsons. E agora? Quem vai segurar ali de novo? Era que eu não saio daquele meio. Mentira. Ô, Monkese Mandrake. Vai lá. A banana. Eu acho que a banana deve segurar. O zumbi tá vindo. Se redima. Se redima, banana. Se redima, banana. Sacrifício. 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 Olha, se ninguém for, vamos todo mundo morrer. Se ninguém for, todo mundo morre. Olha, a amizade é importante. Vai-se embora. Então ninguém vai parar os zumbis, né? Não, vai lá, bananinha. Tubarão acho que é mais saboroso, sabe? É neguiz. Vai, banana. Vou ficar bem longe. Vou subir aqui. Gente, foi assim que todo mundo morreu por zumbis. O meu tanque nem ativo. Se der tirado, você tá ali. Todo mundo morre, mas ninguém sacrifica. Lá, 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 lá. Tá vendo como é, né? Os amigos como são. Mas ele falou que vai invadir em dois minutos se ninguém for. Eita, que ele foi! Ele vai! Ele vai! Viva! Eu tô nem ouvindo ele. Eu não tô nem ouvindo ele. Eu não tô nem ouvindo ele. Não, maninha, mas foi uma pena, né, gente? Tô abalada. Ai, ai. Tô triste, gente. Tô bem triste. O banana devia se sacrificar. Ele tem proteína. Ele tem proteína pra sacrifício. Vixe, marinha, que eu vou meter. Eu vou meter o pé de uma forma. Tchau, tchau, tchau. Você vai ser a primeira! Aceleira, a serela. Meu Deus, eu tô quebrando meu teclado aqui. Sai, banana. Gente, empala aí. Prato! Você vai perder! Quem vai fazer a... Ih, Scorpio! O Scorpio! Tchau! Tchau, tchau, tchau. Meu sacrifício não vai ser em vão. Não vai não. Vamos lembrar de você. Quem era ele mesmo? Quem era ele mesmo? A rasteira, a rasteira! Eita, me atropelou, menino. Me atropelou. Rasteira. Olha, eu acho que a banana deveria fazer uma ponte. Uma banana deveria fazer uma ponte para os seus amigos. Também acho. Vem, bananinha. Né, banana? Vamos democracia aqui. Eu voto na banana. Eu voto também. Quem mais? Dudu? Já foi o Nani. Eu voto. No Dudu vota também. Munkese Mandrake? É, ele votou também. É você, banana. Vai ter que ir? Não tem como, não tem escolha. Será lembrado. É, igual aquele lá, aquele lado lá atrás. Quem era ele mesmo? Quem era ele mesmo? Vá, banana. Vá, vá. Ali, ali, ó. Vá, vá. Meu irmão, eu vou jogar essa banana na ponte. Atropela ela, atropela ela. Atropela ela. Atropela ela. Vá, vá, banana. Eu vou dar 40 reais. Ó, sem robux. Sem robux pra você ir. Vá logo. Vá, vá, vá. Vá. Dudu, tu não tá nem falando nada, né, Dudu? Não quer nem ir, né, Dudu? Não, eu não. Já fui. Vamos por eliminação. Eu tenho filho, não posso. Ele é cadeirante, ele não pode. Você é tio do meu princípio. Tenho sobrinho. O que você tem, Dudu? Eu sou a Frozen, não posso. E você, Mandrake? Socorro! E você, banana? Meu filho. Não é, banana? Só sou pra você mesmo. Só sou pra você, meu querido. Empurra ele. Adeus, banana. Será lembrado. Vai lá, vou empurrar ele. Empurra. Ah, meu filho, a gente tem hora. Bora, meu querido. Bora, meu filho. Filho, ela tem criança. Eu tenho criança nesse frio. Tá com frio aqui, meu filho. Essa cobertinha de 5 reais não vai adiantar nada, não. Exatamente. Gente, vá, banana, vá. Vá, banana. Olha pros meus olhos. Estou olhando. Peraí, silêncio. Momento nosso. Estou olhando nos seus olhos. Diga, alto e claro. Meus olhos pra frente. Estou olhando. Você realmente quer matar uma mutação genética? Aham. Especialmente você. Vá, porra ele. Ele é fruta transgênica. Ele deve estar cheio de agrotóxico. Empurra essa banana. Não, Munkase, Munkase, papelada. Mundrake? Mundrake? Você tem razão. Eu acho que você deveria ir aí também, mas é tudo escolha sua. Eu vou me pular. Pula, pula. Vamos, Casey Mundrake. Vou cair. Gente, vocês estão todos frouxos. Eu vou de novo. Eu vou me revoltar. Pare de me pular. Pare. Vai, banana. Você vai, banana. Você vai, banana. E é assim que morremos de frio. É. Bom, vamos ficar por aqui mesmo, então. Quero que lembre-se sempre da pessoa que salvou vocês. Meu Casey Mundrake! Uhul! Ainda pisamos nele pra passar. Espera, vamos tacar a batata nessa banana. Sim, mata ele com a banana. Olha, zumbis gostam de frango. Eu que não vou pegar é Brasil. Eu que não vou pegar não, viu? Mata a banana. Você pegou, Maples. Meu Deus, meu Deus. Maples, corre. Cuidado com os zumbis. Cuidado com os zumbis. Não morra, cadeirão. Ele tá em cima do zumbi. Ele tá em cima do zumbi. Homem safado. Homem safado. Banana safada. Ó, derrubei ela. Tá aqui, ó. Tem que encostar. Tem que encostar. Eu vou segurar os zumbis pra você. Tô segurando os zumbis pra você. Tá passando frango. Banana safada. Corre, corre. Não, não. Que fim cruel. Que fim cruel. Mais um bicho perigoso que tá vindo. Meu Deus, se lascou. Bota nele. Bota pra ele sair. Tira a banana. Ele tá com a cara de mal. Manquês e gatinha. Quê? Digite alguma coisa no chat. Tira o banana. Ele tem cara de mal. Mas ele tem cara de mal. Eu tô cansada de escorregar da casca de bacana. Toma um abraço, banana. Você nunca será esquecido. É só vingança. Vingança nunca é plena. É a minha envenena. É isso que todos dizem. Mata o banana. Ele é louco. Tô sentindo a loucura vindo dele. Olha a cara de louco que ele tem. Olha a cara de maluco. Uma vez, primo, vota no bacana. Bacaninha vai de beijo. É que ele pode ficar puto se voltar contra a gente a qualquer momento, né? Vixe. Deu ruim pra mim. Não consigo subir. Vixe. A banana não é nada contra você, viu? É com a gente. Me salva. E a votação. Vocês me odeiam um pouco. A derrotação, gente. Ficamos aqui mesmo, né? Gente, acho que você é feio. Banana, acho que você tem que matar alguém. Eu também acho. Aquele menino, ela tinha... Aquele ali, ó. O Dudu sempre falou mal de você. O Dudu sempre falou mal de você. Ele sempre falou mal de você, banana. Vai lá, vá. Banana, vá. Vai lá matar o Dudu. Ele sempre falou mal de você. Esse menino aqui, ó. Aquele ali falou mal de você. Falou mal de você o tempo inteiro. Falou sim. Vai lá pegar ele, vá. A gente te ama, banana. Tamo do seu lado, ó. Eu tô do seu lado. Eu não! Vai, Mara. A caramba vem rápido. Gente, aconteceu um milagre. Dança na banana. Dança no cadáver da banana. Dança aqui, dança aqui. Barra é desse, gente. Dança, dança no cubo da banana. Fica aqui, no cubo da banana. Todo mundo pisa, pisa no cubo da banana. Pisa, pisa. Vamos embora, tô feliz agora. Bom, gente, finalmente conseguimos passar da ponte. Boia, oi, frango frito, hein. Como é frango frito? Você gosta? Eu sei que você gosta. Eu sou vegana. Eu não como. Eu sou alérgico. Eu também sou. Então sobrou pra Mandrake. Mandrake. Vamos ripar ele. Vá, Mandrake. Eu tenho sobrinho pra cuidar. Eu tenho filho. Eu tenho sobrinho. Ele é cadeirante. Só sobrou você, Mandrake. É, eu sou cadeirante, eu sou alérgico. Eu sou alérgico. Sobrou você. Reunião de esqueleto. Espera aí, vou ter uma reunião. Espera um segundo. Vem pra cá, vem pra cá. Reunião aqui, reunião aqui. Fale pra mim. Reunião de família. Reunião de família. Vem cá, Mandrake. Vamos pensar o diferenciado. Olha, ele tem argumentos muito bons, Maplete. Ele tem argumentos bons. Eu sou cadeirante, criança, sou alérgico e tenho animal. Eu sou capivara. Empurra ele, que ele não vai ter escolha. Eu não como. Você tá vendo que eu sou um animal? Como é que eu vou comer outro? Animal, como animal. Eu sou um capivara. Eu sou um capivara. Primo, primo, não. Pense bem, primo. Primo. Você tá bem aqui. Pegaram. Não fui eu? Mandrake, você é doida. Mandrake, você é maluca. Mandrake. Mandrake é louca, Mandrake é louca. Mandrake, você é louquinha. E olha que ele desvia bem, hein? Ixi, vou... Deixa o frango no chão, deixa eles comer. Pega o frango aí. Vai comer o zumbi, vá. Vai comer o frango, vá. Vai comer o frango, vamos o frango. Comecei o frango aqui, gente. Morri. Decidi vir em outro lugar que não tem uma banana desgracenta. Onde eu tenho controle de tudo. E eu vou pegar a faca. Antes que alguém pegue, antes que alguém pegue. Peguei! A faca é minha! Mata! Cabei com ele, perdão. Vamos embora. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Mas apenas o destino nos trará. O que pode acontecer? Abra-te, sessamo. Ixi, Maria. Onde será que eu tô? Ui, meu Deus do céu. O último sacrifício. Pode desistir da sua vida pelo seu amigo. Não, não posso. Que eu não conheço ele. Ai, meu Deus. Eu me sacrifiquei! Não! Não! Ah, não acredito que eu sou tão jovem. E eu vou morrer tão triste. Porque eu quis sentar num banco. Porque eu sou preguiçosa. É por isso? Que triste fim. Que fim terrível. Perdi. Deixa o like aí. Obrigada. Uou! E aí E aí Amém.